Vamos lá! Uuuui! Trouxe no guilas! O que é que está um bocadinho mais fluido? Vamos lá! Boa! O que é que vai apanhar? Boa! Filha da puta! Ahn! O que é que vai apanhar? O que é que vai apanhar? O que é que vai apanhar? Um pouco de acion de triccary! Um pouco de acion de triccary! Um pouco de acion de triccary! Mesmo a falhar combos e o caralho! Um pouco de acion de triccary! Mamma mia! Um pouco de acion de triccary! Um pouco ele colocou! Colocando Um pouco de acion de tratamento ! Media Música Vamos embora! É URIENT TOWN! Sim, é estranho mesmo. Sim. Oh f***. S***, está começando a ficar f******. Estão me tocar a campainha? center. 2 x2 Vamos ver quem está a tocar a campainha. É daqueles bonecos em que tipo, não importa a situação onde tu estás, de certeza que tens algum tipo de truque para te safares dali. Joguei contra este cara ainda ao bocado, Katsu Rage. Vamo lá. Ele fodeu-me. Não, este gajo não era o... Se calhar estou confundido. Vamo lá, calma. Ah, pf... Ai ai, ai ai! Ai... Ai, exis! Reflecto! Ohhhh! F***! Aquele pontapé é mau! Mas eu uso o ai... Ai, f***. Filho é mau. Ai! Pensava o que ia fazer, Kroosso. Gr Нам Tegalo! Uh-huh! Faça isso. Faça isso! A sua arrogância é espantosa. Arrogante. O que é? Veja? Don't do this at home kids Foda-se, toma Vão-me foder Vão-me foder, depois daquele magnífico Minileg Mas está-se bem, está-se bem Ele só tem super tudo quase Foda-se, fuj-me no canto Tchau Tchau Não funcionou Podia ter ganho Ganhei agora Podia ter ganho ali Não foi antes, foi depois There you go kids Ai 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 Zeku O Zetraseiro O Zetraseiro O Zetraseiro O Zetraseiro Acho que tem calma O Zetraseiro 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 Tentei um grab Oh foda-se Ah isto até foi fixe esta ultima parte Está um bocadinho de lag Um bocadinho o suficiente para killar alguns itcafarms Não é lag que é desculpa Tanto por eu perder ou por ganhar acho que não é isso Não é lag que é 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 Quer dizer quando ganhas fazes rematch Quando perdes Tchau Eu tenho que ir Tenho as couves ao luno